A praia é de graça, canso de botar uma foto lá jogando meu futebol de manhã. Ela falou, porra, não faz nada pra ninguém. Eu falei, irmão, a praia é de graça, meu divertimento custa 10 reais. Eu não ostento nada, não saio, não bebo, não sou de fazer orgia, nunca joguei um real do meu dinheiro fora. Pra quê? Pra dar conforto pra minha família. Primeiro dinheiro que eu ganhei, eu fiz uma aposentadoria pro meu pai. Primeiro dinheiro, 8 mil dólares pra pagar o carnê que meu pai deixava de pagar. Meu pai era eletricista, falei, cara, meu pai não pode morrer com essa bolsa de ferramentas nas costas. Trabalhando pra, vamos ter que dar um jeito. Fui lá, consegui botar a briga no lugar e tal, meu pai se aposentou. Hoje meu pai vive com essa aposentadoria. Primeiro dinheiro que eu ganhei. Segundo dinheiro que eu ganhei, eu comprei uma casa. Eu falei, meu filho não pode, não tem uma casa, eu não tinha uma casa própria. Comprei, consegui. Hoje a minha filha tem um conforto que eu não tive. Nós éramos quatro irmãos e dormimos no mesmo quarto. Hoje minha filha tem um quartinho dela, meu filho tem o dele. Então, essa coisa, como é que vai ser um cara? A pessoa não pode chegar pra mim e falar, cara, você não é um cara. Porque, pelo amor de Deus, cara. Eu saio de casa às 7 horas da manhã, saio e ia pro estúdio, chegava lá às 9, saio do estúdio 3 horas da manhã e no outro dia já tava... Então, não é o número. É a tua história que faz o teu tamanho. É Deus é que fala o tamanho. A gente não tem tamanho, a gente é uma semente. Não, e é aquela história, o sucesso é relativo, né? O meu sucesso é uma coisa, né? Exatamente. A percepção que você tem é outra, porque é muito individual isso, né, cara? Exatamente, outra coisa. O sucesso, ele não é por números. Perfeito. É um sucesso de vida. Cara, como é que é a minha vida? A minha vida é de sucesso. Exatamente. Eu sou um cara que sai... Pô, eu tava falando pro meu filho no outro dia, tu brigava muito. Sabe por que eu brigava? Porque eu estudava numa escola pública, no quarto andar, era a minha sala. Se eu não descesse correndo, eu não merendava. A minha mãe não dava dinheiro. Não, toma aqui um dinheiro pra tu ir lá na cantina. Não. Minha mãe falava, come na escola. Eu estudei em escola pública. Até terminar. A única que estudou lá, em escola paga, foi a Laísa. Que a minha irmã, mais velha, se formou professora. Ganhava um dinheiro lá dando aula. Com 18 anos já dava aula em duas matrículas. E ajudou a pagar um colégio particular pra minha irmã mais nova, que é a Laísa. Todos nós estudamos em colégio público. E eu descia, quando chegava lá, eu tinha que empurrar um, filho. Na fila? Não tinha negócio de bullying, não. Esquece. Porrada comendo, vamos embora. A mulher falava, acabou a merenda. Daí pra trás, não tem mais merenda. Acabou. Pegava lá. Era arroz com peixe. Era macarrão com salsicha. Era dobradinha, não sei o quê. Eu falo isso hoje. É distante da realidade dos meus filhos. Mas por quê? Eu trabalhei pra cacete, cara. Com música. Tudo que eu consegui na minha vida foi com música. Então, armar um número. Porque tu não vendeu 100 mil copos. Porque, porra, tu é grande, tu é pequeno. Não existe. Você é digno. Saiu de casa pra trabalhar, botou um instrumento nas costas. Foi lá, tocou 3, 4 horas, que é o que o cara toca na noite. Leva o dinheiro pra casa. E esse pequeno de hoje é o grande de amanhã. E vice-versa, o grande de amanhã pode ser o pequeno. E nem por isso, essa diferença, talvez, que algumas pessoas podem comparar com relação a valores de cachê, isso não quer dizer nada. A gente teve vários grandes artistas que, na época, não foram consagrados como cartola. Não foi consagrado porque vendia cópia. Consagrado porque fez grandes obras, porque tinha um comportamento e um foco, digamos assim.